Uma operação da Polícia Federal desmontou hoje um esquema de fraudes em financiamentos de imóveis pela Caixa Econômica Federal. Os desvios aconteceram em três agências no Rio de Janeiro entre os anos de 2012 e 2013. O prejuízo pode chegar a mais de 100 milhões de reais. Entre os envolvidos na ação estão empresas de fachada, correspondentes bancários e funcionários da Caixa Econômica. O esquema superfaturava ou até mesmo fazia vendas falsas para conceder financiamentos. Há compra regular, há terceiros de boa-fé, que nós estamos identificando no curso dos depoimentos, e há também imóveis fictícios, que nem sequer existiam. Estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e 34 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento. O operador principal do esquema foi preso e também foram apreendidos 20 veículos e bloqueadas várias contas bancárias. Dez funcionários da Caixa Econômica Federal foram afastados, sendo que quatro já estão demitidos. A Caixa Econômica vem atuando em parceria com a Polícia Federal para a identificação dos culpados. Nossos controles internos nos auxiliaram na identificação desse processo fraudulento. Imediatamente comunicamos à Polícia Federal para que juntos pudéssemos, fornecendo as informações, avançar no processo. 34 pessoas estão sendo investigadas. Os acusados poderão responder por crimes de falsificação de documentos públicos, peculato, estelionato, corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro.